Deixa eu fazer uma atualização, porque a Secretaria de Saúde do Rio Preto divulgou hoje novos números sobre os casos de dengue e também da febre chikungunya. Vamos voltar ao vivo agora com o Yuri Macri, que vai trazer para a gente detalhes dessa atualização. Yuri, o que os números mostram para a gente nesse momento? Olha, Nelson, neste mês de julho a gente pode perceber uma certa queda nos números de dengue e também da chikungunya, porém eles são alarmantes quando a gente compara este mesmo período com o ano passado. Mais uma vez, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o nosso SP Record. Do início de julho até hoje foram registrados, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 71 casos de dengue aqui no nosso município. Outros 654 continuam em investigação. Desde janeiro já são 17.688 casos confirmados. Em 1.476, eles estão em investigação. No mesmo período foram registradas três mortes pela doença. Em relação à febre chikungunya, nos primeiros 15 dias de julho não foi registrado nenhum caso da doença. Nove estão em investigação. E desde janeiro são 1.808 casos confirmados e 277 estão em investigação. No mesmo período foram registradas duas mortes pela doença. Aí a gente faz comparativo desses dados atuais deste ano, de 2024 até este momento, com o mesmo período, só que do ano de 2023. Quando a gente faz esse comparativo, a gente tem um aumento de 80,45% para dengue e a chikungunya também segue aumentando. Em 2023 foram 128 casos e neste ano, como a gente já pôde observar, o número já chega em 1.800 em 8. Em 2023, desculpa, a gente não teve nenhuma morte e agora já são duas. Portanto, a gente percebe uma certa trégua neste mês de julho, mas os casos são alarmantes. Claro, a chuva deu uma trégua também, a gente está nesse período de estiagem, mas ainda a gente precisa continuar fazendo a nossa parte. Não é mesmo, Nelson? Porque a chikungunya, dengue, são doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Ou seja, dá para a gente prevenir e essa prevenção pode ser feita dentro de casa, com a limpeza do nosso quintal, do nosso banheiro, verificação atrás da geladeira, em qualquer local ali de acúmulo de água parada, água limpa, esse mosquito pode transformar essa área no criador. Exatamente, esse monitoramento, essa atenção tem que ser constante por parte de todos nós, não é verdade, Yuri? Mais uma vez, obrigado pela sua participação, tá bom?